Olá pessoal, Adriana Calado TV, vamos continuar a série de especial de Natal e hoje eu vou falar sobre uma coisa muito importante, muito importante mesmo para os alemães, que é o Adventskalenda. Vou mostrar para vocês, a gente comprou um Adventskalenda, tem vários modelos gente, mas a gente comprou esse aqui ó, quero ver o que vocês acham, escrevam aí nos comentários, a gente achou super fofo, esse aqui é o nosso Adventskalenda, aqui são os números, né? Deixa eu mostrar aqui, aqui são os números e dos dias, né? E a gente vai colocando as coisinhas a cada dia, vai pendurar assim, olha, na parede, agora tá tudo embolado gente, embolou tudo, mas a gente vai pendurar um do lado do outro, né? Do dia 1º ao dia 24 de dezembro e aqui dentro desse saquinho a gente coloca chocolate, bilhetinho, coisinhas pequenas ou meu namorado não sabe, mas eu vou fazer assim, eu vou colocar um bilhete, por exemplo, vá até o quarto e veja embaixo da cama um presente X, porque senão gente, eu acho isso aqui muito pequenininho, ele achou bonito o modelo, ele que quis comprar esse, mas eu acho muito pequenininho para colocar presente, eu não quero colocar todos os dias chocolate, né? Ou todos os dias presente pequenininho, eu quero comprar uns presentes maiores também, para uns dias assim, surpresas, uns dias especiais, então eu vou colocar um bilhetinho para ele, dizendo para ele ir até o tal lugar e ir nesse tal lugar, no banheiro ou no, sei lá, debaixo da cama, pegar o presente maior. Então gente, mas hoje eu vou contar um pouquinho da história do Adventist Calendar, porque que é tão importante, como começou e tal, mas antes de eu começar o vídeo, eu vou pedir para vocês para assinarem o canal aí embaixo, do lado do vídeo tem assinar, então é só clicar, é de graça, então por favor assinem, porque muita gente vê, assiste os vídeos, vídeos, mas não assina, tá? Mas muito obrigada pelos comentários, vocês comentam muito, vocês são demais, tá? E se vocês quiserem algum vídeo especial, é só escrever aí embaixo, que eu vou fazer questão de fazer para vocês, tá bom? Bom gente, então, os alemães são loucos por Adventist Calendar, mas o que é Adventist Calendar? Adventus, Adventus, é Adventus, Calenda vem de Adventus, que no latim significa chegada, por quê? Porque é a festa da preparação da chegada de Jesus Cristo, Jesus Cristo chegou ao mundo em 24 de dezembro, né? E na noite de 24, que é a noite santa, e então essa preparação para a chegada é o Adventus, que vem do latim, que significa chegada, né? Então, a fonte que eu usei foi my-adventuscalenda.de, esse foi o site que eu pesquisei, tá? O Advento começa no primeiro domingo, depois do dia 26 de novembro, ou seja, quatro domingos antes do Natal, começa a preparação, né? Essa festa, né? Essa contagem regressiva. Então, e termina o quê? Termina no dia 24, que é o último dia do Adventus, né? Por isso que esse Advento Calenda é até só o dia 24. E na Igreja Romana, era antigamente de quatro a seis semanas, mas a partir do Papa Gregor, o Grande, que foi pontificado entre 590 a 604, mudou para quatro semanas, graças a ele. E qual é a origem do Adventus Calenda, gente? Bom, a origem do Adventus Calenda é no início do século XIX, em regiões de língua alemã. Então, a origem mesmo do Adventus Calenda é alemã, né? Ele foi muito usado na Igreja Católica e depois também nas famílias evangélicas. Por quê, gente? Porque era uma forma dessa, nessa contagem regressiva nas igrejas, eles, hoje em dia é chocolate presente, né? Mas nessa época, eles faziam leitura de versos da Bíblia, de capítulos da Bíblia, eles faziam cada dia leitura junto, também faziam orações juntos, também cantavam músicas de igreja juntos. Então, essa era a verdadeira finalidade do Adventus Calenda no início do século, no meio do século XIX, né? Que foi quando, no início para o meio do século XIX, que foi quando surgiu, né? Então, passagens da Bíblia, versos, músicas, as pessoas se reuniam todos os dias e escolhiam uma parte para orar, para, né, juntos. E as famílias também, depois, primeiro começou na Igreja Católica, depois foi para as casas das famílias evangélicas também, né? Então, em 1840, os adultos começaram a pensar como fazer com que as crianças tivessem mais interesse em participar desse Adventus Calenda, né? Porque os adultos queriam motivar as crianças a conhecerem mais a Bíblia, a rezarem mais. Então, em 1840, muito tempo atrás, eles começaram a pensar mais nesse assunto, né? E daí, começaram a colocar fotos coladas, né? Aqui você vê um saquinho onde você pode colocar a surpresa dentro. Sendo que, nessa época, eles colocavam atrás da foto, versos ou passagens da Bíblia e a criança tinha que tirar a foto por dia, tinha que descolar a foto para poder ler, por exemplo, dia 1. Tinha lá uma foto, por exemplo, sei lá, do Jesus Cristo. Aí a criança, fotos também religiosas, né? E aí a criança descolava a foto e atrás tinha uma passagem da Bíblia ou um versículo, né? É assim que eles faziam. Então, eram 24 fotos, claro. E assim começou para as crianças, né? Também decoravam as árvores de Natal. Outra coisa que eles faziam era decorar as árvores de Natal com enfeites natalinos ou com luzes ou com velas. E a cada dia, era o contrário, ao invés de tirar, eles colocavam. A cada dia, a criança colocava na árvore de Natal um enfeite ou uma luz ou uma vela, né? Era a brincadeira da criança, era enfeitar a árvore de Natal. No fim do século XIX, alguns pais mais criativos criaram o quê? Criaram relógios. E nesses relógios haviam aquelas portas... Não, né? No relógio não havia porta, não. Porta foi depois. No relógio havia subdivisões, né? Entre 12 e 24 subdivisões, né? Dos horários e com letras ou versículos também da Bíblia, né? O primeiro Advento de Calenda impresso, depois eles começaram a imprimir Advento de Calenda, e foi em 1902, em Hamburgo. Custava 50 Pfennig, que eu não sei quanto é isso hoje em dia, né? Mas custava 50 Pfennig, eu acho que pela época devia ser uns 50 centavos de hoje. Em 1904, fizeram o primeiro que vinha junto com um jornal. Era tipo... Um brinde do jornal era o Advento de Calenda, né? Em 1904. E tinha escrito Inlande des Christe Kindes, que era só na Alemanha, né? Então, Inlande des Christe Kindes significa no país das crianças cristãs, né? Baseada na ideia de Gerhard Lange, esse homem, Gerhard Lange, foi muito importante na história toda do Advento de Calenda, porque foi ele que criou as outras espécies da Advento de Calenda, como com portinha que abre e coloca o presentinho, né? Ele que fez a evolução do Advento de Calenda. Então, ele, Gerhard Lange, desculpa, ele nasceu em 1881 e morreu em 1974. Então, esse calendário ainda não tinha portas para abrir, sim fotos em cima dos versos. Como eu falei para vocês, era foto colada nos versos. Todo dia, a criança tirava uma foto e lia um verso. Então, Gerhard Lange começou a criar outros modelos, como eu falei para vocês, com chocolate, por exemplo, e com portinhas. Em 1930, o Advento de Calenda teve um boom na Alemanha. Foi em 1930, ou seja, pertinho da Segunda Guerra. E na guerra, como é que era isso? Na Segunda Guerra Mundial, né? Que foi, começou mais ou menos em 1940, né? E terminou lá para 1945. Então, como foi na Segunda Guerra? Não, foi antes de 1940. Ai, gente, não sei. Agora acabei de ter um blackout aqui. Mas eu sei que terminou em 1945. Mas, então, no começo de 1940, por questão de economia, porque, imagina, durante a guerra, né? Papel, essas coisas eram caríssimo. Imprimir coisas, imagina, sem chance, né? Sem chance alguma. Então, era caríssimo, né? Então, por causa disso, eles acharam que o Advento de Calenda não era muito importante. Então, cortaram. Outro motivo também foi porque os nazistas não queriam... Os nazistas impediram as igrejas e tal de imprimir. E depois, gente, eles, os nazistas, eles fizeram o próprio Advento de Calenda deles. Tirando todos os motivos religiosos e colocando motivos nacionalistas. Tirando qualquer foto, qualquer coisa cristã e tal e colocando os motivos mais nacionalistas. Eles usaram um pouco o Advento de Calenda também para incentivar o nacionalismo na Alemanha, né? E distribuíram para o povo, né? Eles produziram o seu próprio Advento de Calenda e distribuíram para o povo. E depois da Segunda Guerra, o que aconteceu? Depois da Segunda Guerra também foi um período de economia, né? Claro que as pessoas não podiam imprimir assim e ficar distribuindo. Mas, depois da Segunda Guerra, em 1945, foram de novo impressos com motivos religiosos. E aí veio com mais força ainda, porque eles queriam esquecer essa fase do nazismo e tal, desse nacionalismo. E voltar para a fase paz, religião, né? E aí foi com muito mais força a Igreja Católica e produziu com muito mais força ainda esses Adventos de Calendas com motivos religiosos, né? Para incentivar de novo a paz no país e no mundo, né? Porque foi mundial, né? A guerra. Bom, depois da Alemanha, onde é que foi? Como se espalharam os Adventos de Calendas? Primeiro começou com a Alemanha, Áustria, Suíça, que são países de língua alemã, né? E depois, gente, depois da Segunda Guerra, foi para os Estados Unidos demais também. E Inglaterra também, né? Hoje em dia tem Adventos de Calendas no mundo todo. Gente, eu até estava na dúvida, não vou mentir para vocês. Eu estou tanto tempo fora do Brasil e na minha época, na época que eu morava no Brasil, não era muito assim... Eu não sei se não era usado ou se eu é que não... Mas eu como criança não tive esse Adventos de Calendas. Aliás, esse, gente, vai ser o meu primeiro Adventos de Calendas. E paz, mim, é o primeiro Adventos de Calendas do meu namorado também. E ele é alemão. Isso aí eu realmente não entendi. E ainda vou perguntar para ele por que ele... Mas ele disse que nunca fez. Na casa dele nunca foi feita com a mãe dele. E ele nunca teve Adventos de Calendas. Então eu fiquei chocada com essa informação. Que eu não sabia. E ele é alemão e não é comum, gente. Porque todos os alemãs têm. Mas sei lá, os pais dele acabaram fazendo, não sei. Mas os pais dele são um pouco contra coisa de presente de Natal. Essas coisas de... Eles acham tudo muito consumista, né? E é mesmo, né? Virou uma data de consumo mesmo, né? Então talvez por isso eles não tenham feito para ele e para os irmãos dele Adventos de Calendas. Mas enfim, eu sei que vai ser eu e ele primeiro ano com Adventos de Calendas. Eu estou super feliz. Eu acho muito fofo isso. E eu acho que eu e ele, acho que a gente vai ficar que nem criança. Ele já falou que quer chocolate. Eu também já falei. Eu falei que quero surpresinhas cada dia uma coisa. Então eu acho super fofo. A gente vai pendurar na parede, tipo, como um arco, né? Assim. E vai colocar várias coisinhas dentro. Gente, tem inúmeros modelos. Inúmeros que você pode comprar, mas você também pode fazer. Tem Adventos de Calendas de perfume, tem Adventos de Calendas hoje em dia de maquiagem, com vários produtinhos pequenininhos de surpresa de maquiagem. Tem Adventos de Calendas, gente, tem de sexual, né? De sex shop. Gente, tem de absolutamente tudo. Ah, e o que eu queria dizer é o seguinte. Eu não tinha certeza que eu estava falando do que espalhou para o mundo todo. Eu não tinha certeza se tinha no Brasil essa tradição. E aí eu fui pesquisar e achei que tem no Brasil também. Vocês aí também fazem, né? Tem também para comprar Adventos de Calendas de perfume. Tem um monte de coisa. Mas eu não acho que no Brasil seja tão forte quanto essa tradição daqui, não. Eu acho que no Brasil essa moda não pegou, né? Eu não estou tão assim por fora do Brasil. Vivi minha vida quase toda lá. E há 12 anos atrás, eu acho que agora também, porque minha irmã não fala nada de Adventos de Calendas. Meus sobrinhos também não. Minha sobrinha também não. Então, não é muito forte, não. Isso aqui, isso é mais uma moda mesmo, uma tradição, né? Não é moda, é tradição europeia, alemã, né? Enfim. Então, hoje em dia, gente, são produzidos milhões de Adventos de Calendas. A Alemanha produz milhões. Então, são produzidos milhões na Alemanha, mas mais que a metade desses milhões produzidos são vendidos no mundo inteiro. Então, muitos Adventos de Calendas, eu acredito até que no Brasil vocês tenham Adventos de Calendas que são produzidos aqui na Alemanha, porque os alemães vendem para o mundo inteiro, tá? Então, há muito tempo já usado também por adultos e crianças que criam... As crianças criam para os seus próprios pais também, Adventos de Calendas. O colégio estimula também aqui das crianças criarem na escola para os pais, né? E eu acho que a coisa criada é muito mais bonitinha. A gente comprou isso espontaneamente, mas eu já estava com a ideia mesmo de criar um para o meu namorado. Mas aí, ele acabou que a gente estava passeando e a gente viu esse daqui e ele teve a ideia de comprar. Então, eu falei, ah, então deixa. Eu vou usar a minha criatividade nos presentes e não no próprio calendário. Mas você pode criar também, tem super... modelos super criativos, né? E eu acho mais legal, assim, dar vários presentinhos diferentes. Então, é isso. Mas mudou muita coisa com relação a... Para acabar esse vídeo de hoje, eu quero só deixar um recado, que também foi o que eu li nas matérias, nessa matéria, que mudou muita coisa, muito modelo do Adventos Calenda, mas o principal é o quê? É o espírito natalino. Qual é o espírito natalino? Esse ficou... Isso ficou, né? Isso ficou para sempre. Que é o de fazer a outra pessoa feliz, né? 24 horas... 24 dias dando presente, surpresa para a pessoa, que você vai presentear, que você vai trocar, vai fazê-la 24 dias feliz. Então, essa é a base do Adventos Calenda e essa base continua, continuou. Sendo com chocolate, sendo com perfume, sendo com presentes diferentes, sendo o que for, né? Se a pessoa for um músico, por exemplo, vocês podem dar CDs diferentes, né? Mas o principal é o objetivo, que é o espírito natalino, que é fazer a pessoa todos os dias feliz. Então, espero que eu tenha dado um pouquinho de estímulo, um pouquinho de motivação aí para vocês fazerem o Adventos Calenda. Começa já agora, esse domingo, né? Porque tem que ser o primeiro domingo depois do dia 26. Já é, eu acho que essa semana. Então, vocês têm tempo aí de ou comprar ou fazer, tá? Então, gente, por favor, se vocês já fizeram o Adventos Calenda, já ganharam, escrevam aí nos comentários qual foi o que mais marcou, qual ideia que vocês estão tendo, tá, que vocês têm. Se vocês têm aí no Brasil, ou já fizeram aí no Brasil, ou já ouviram falar, escreva também aí nos comentários, tá? Me diga aí se eu tenho razão ou não, se é comum ou não no Brasil, tá bom, gente? É isso, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dêem um like aí. Comentem, perguntem. Adoro, adoro, adoro os comentários. Valeu, gente! Beijo! Até o próximo vídeo. UFC Bayern, Natal. UFC Bayern é meu time, por isso que eu coloquei isso aqui. pra brincar um pouco com vocês. Beijo, galera! Tchau, tchau!